Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Super fácil e econômico. Feito com apenas três carreiras e não fica pequeno, porque ele é feito com pontos altos e pontos altos duplos. O caseado tem que ser contado com múltiplos de seis, mais três espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, começa contando três, aí vem contando de seis em seis, até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra qualquer tamanho de pano de prato. Eu vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Fácil e econômico. Essa linha branca com o tex 295, mas pode ser linha com outro tex e qualquer tipo de linha. Agulha 1.75. E um paninho de amostra que eu já fiz. Três espaços aqui no início e mais dois grupinhos. De seis espaços, vou fazer dois motivos. Eu deixo também no primeiro comentário a aula deste caseado, que eu fiz com três correntinhas de espaço. Mas quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. E eu vou começar na frente do pano na primeira carreira. Então, já amarrei a minha linha aqui no canto, no ponto baixo do cantinho, escondi a ponta dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço. E aqui eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Dentro aqui desse primeiro espacinho, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, eu fico com três, com as três correntinhas do início. Faço uma correntinha de espaço. Venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de espaço, venho no terceiro espaço. Faço três pontos altos. Um, dois e três. Aqui com esses três grupinhos de três pontos altos, com uma correntinha de espaço. Vou subir uma, duas correntinhas. E se precisar de mais, pode fazer mais pra não ficar esticado, encolhido o trabalho. Agora, eu já faço duas laçadas da linha. Fiz uma e fiz mais uma. Pulo esse espaço e venho aqui nesse próximo. Aqui nesse próximo, eu tenho três correntinhas de espaço. Eu vou fazer dentro da segunda correntinha um ponto alto duplo. Mas, quem fizer o caseado com duas correntinhas, aí pode fazer aqui por baixo. Aqui das correntinhas o ponto. Então, aqui na segunda, eu faço um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Duas laçadas e venho na segunda correntinha. E faço mais um ponto alto duplo. Aí, ficou um ponto V. Faço uma, duas correntinhas. Uma laçada. Pulo esse espaço e venho no próximo. E vou fazer os três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de espaço. Três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha de espaço. Três pontos altos no próximo espaço. Duas correntinhas de espaço. Então, fiz aqui os três grupinhos. Já fiz duas correntinhas, duas laçadas. Pulo esse espaço e venho na segunda correntinha. E como eu tenho três, eu vou fazer na segunda. Quem fez com duas, faz embaixo do caseado. E vai formar o ponto V. Quatro correntinhas e mais um ponto alto duplo. Fazendo o ponto V dentro da correntinha, ele fica bem, fica assim, mais definido. Mas, fazendo por baixo também da correntinha, o ponto alto duplo também fica bom. Porque eu já fiz em algumas vezes. Aí, duas correntinhas. Vou fazer uma laçada, pular esse espaço. E três pontos altos. No espaço. Uma correntinha, mais três no próximo. Uma correntinha. Aqui no último espaço, eu faço dois dentro do espaço. Dois pontos altos. E faço o terceiro na correntinha do cantinho. Aliás, no ponto baixo do cantinho do caseado. Ficando desse jeito a minha primeira carreira. Já vou virar pra fazer a segunda. Viro aqui no avesso. Virei aqui no avesso. Eu não vou subir correntinhas. Venho direto aqui no segundo ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Venho no terceiro ponto. E faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no terceiro. Eu já subo uma, duas, três correntinhas. E venho dentro do espaço. De uma correntinha. E faço dois pontos altos. E fiquei com três com as correntinhas. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse próximo espacinho. De uma correntinha. E faço três pontos altos. Ficando desse jeito. Então, aqui eu fiquei com o primeiro ponto, que é as correntinhas, em cima do último ponto. Pra ficar bem firminha aqui na beiradinha. Já vou subir. Duas correntinhas de espaço. Mas, se precisar de mais de duas, pode fazer. E se precisar de menos de duas, pode fazer só uma. E já vou fazer duas laçadas. E venho no primeiro ponto do ponto V. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto duplo. E aqui dentro do espaço, eu vou fazer sete. Aqui no espaço do ponto V. Sete pontos altos duplos. Já fiz os sete aqui dentro. E vou fazer um aqui no ponto do ponto V. E eu completei nove pontos altos duplos. Faço duas correntinhas. Pulo esses pontos e venho aqui nesse espacinho e faço os três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, os três pontos altos. Duas correntinhas. Duas laçadas. Vou repetir os nove pontos aqui nesse ponto V. Os nove pontos altos duplos. Uma aqui no primeiro, uma no último. E aqui dentro, sete. Então, pessoal. Eu repeti os nove pontos altos duplos aqui no segundo. Como fiz no primeiro. Fiz duas correntinhas de espaço. E aqui eu vou terminar com os dois grupinhos de três pontos altos. Como eu comecei. Que eu tinha três e fiquei com dois. Deixa eu desmanchar um ponto aqui. Que o terceiro ponto eu vou fazer aqui em cima desse primeiro ponto. Aqui da carreira anterior, dos três pontos. Ficar bem firme aqui na beiradinha. Então, esta é a segunda carreira no avesso do pano. Viro, vou fazer a terceira e última. E a terceira e última carreira eu vou, já pulo, venho desse ponto, dessa correntinha que está na agulha. Não vou subir correntinha. Eu já venho direto no segundo ponto. Faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro do espaço eu faço mais dois pontos. E fico com três. Então, fiz aqui uma correntinha de espaço. Agora, faço as duas assadas e venho aqui no primeiro ponto. E faço... Um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E faço um ponto baixo em cima do ponto alto duplo. E vou continuar fazendo ponto alto duplo com picô. Até chegar no penúltimo. No último, vou fazer sem picô. Então, eu fiquei com oito pontos com picôs. E aqui, o nono ponto sem picô. Faço uma correntinha. E já venho aqui nesse espacinho fazer os três pontos altos. E fico com um grupinho, como fiquei no início. E o primeiro motivo já está feito. Agora, eu vou fazer o segundo. Faço uma correntinha e vou repetir tudo o que eu fiz no primeiro, aqui nesse segundo motivo. Então, pessoal, eu já estou terminando aqui o segundo. Fiz o último ponto sem picô. Uma correntinha e aqui nesse espacinho eu faço os dois pontos altos. E faço o terceiro aqui nesse primeiro ponto. Faço uma correntinha, corto a linha. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. Aqui fiz uma correntinha, cortei a linha. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos. E olha como ficaram os dois motivos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.